Olá, como você está? Hoje eu estou aqui para contar para você os três erros que eu cometi nos meus estudos de música, em que fizeram eu atrasar em alguns anos meu progresso tanto no instrumento quanto na improvisação. É claro que eu tive as mesmas dificuldades que qualquer estudante de música tem quando quer melhorar e aprender mais. E eu posso até dizer que, principalmente nos meus estudos do instrumento, eu tive bons professores, eu fui bem orientado desde o meu início na música. Porém, quando eu fui procurar informações e tentar aprender improvisação, eu tive muita dificuldade de achar informações, principalmente na época que eu estudei, e achar bons professores para me orientar no caminho da improvisação. Eu pegava uma dica ali, outra aqui, comprava muito livro, eu lia realmente muitos livros, muitos métodos, estudava toda a teoria, mas não conseguia encontrar alguém para me orientar. Estudava e tentava absorver tudo sozinho. Eu viajava para fazer oficinas em outros estados, como a oficina de Curitiba, a oficina de Itajaí, festivais no meu estado, que era o Rio Grande Sul. Mas minha principal ação era estudar livros, estudar escala e acordes e também padrões que eu encontrava em livros de tudo que é estilo de música. E isso é que me levou ao meu primeiro erro. Eu gostava realmente muito de ler livros, de estudar, de aprender as regras. Eu fiz até alguns workshops e oficinas com importantes nomes da música brasileira, como o Ian Guest, que é autor de importantes livros de arranjo e improvisação. Fiz aula também com o Nelson Faria, importante professor de harmonia e improvisação. Mas eu não consegui achar um caminho completo para estudar a improvisação. Porém, ler livros não leva ninguém a improvisar. É importante saber as regras. Elas vão indicar para você o que estudar. Porém, essa está longe de ser a prática mais importante para você improvisar. Ficar também estudando só escalas e acordes no instrumento e principalmente padrões prontos vai fazer com que você improvise de forma mecânica no seu instrumento. E você vai ter uma dificuldade enorme de criar frases, de ter ideias para os seus solos. Isso é um dos erros que você pode cometer. Então, muito cuidado para não cometer esse que é o primeiro erro que eu cometi. Focar demais na teoria. Para falar desse segundo erro que eu cometi, eu vou até me inclinar aqui para frente porque esse foi o principal erro que eu cometi nos meus estudos musicais, sem dúvida nenhuma. Não dar atenção para o treinamento auditivo, para o treinamento da minha percepção auditiva. Se eu tivesse dado atenção desde o início da minha formação ao meu ouvido, a treinar minha percepção, eu teria avançado muito mais rápido tanto nos estudos do meu instrumento musical, do meu instrumento, que foi o saxo, o clarinete, quanto nos estudos no meu desenvolvimento como músico improvisador. Eu realmente acho que essa é a melhor prática para qualquer músico ou cantor. Por isso, fica meu alerta. Treine seu ouvido todos os dias. E, finalmente, o meu terceiro erro nos meus estudos musicais. Realmente sofri muito e errei muito na organização dos meus estudos de improvisação. Nos meus estudos de instrumento, eu tive orientação de bons professores. Eles me ajudaram a organizar o material que era necessário estudar. Porém, quando eu fui estudar improvisação, e boa parte dos meus estudos foi feito sozinho, com orientação em oficinas e só posteriormente com o acompanhamento de um professor, eu errei muito na organização do o que e como estudar. Hoje, eu dou muita atenção e muito valor para o planejamento da rotina de estudos, do que eu vou estudar e de como eu vou estudar. E eu vou dizer para você, isso me custou muito tempo e energia. E pode estar custando muito tempo e energia sua também. Então, organizar, aprender a como organizar os estudos de música é muito importante. Esse assunto, aliás, é o principal tema das palestras, dos workshops e das oficinas que eu tenho feito pelo Brasil. O que e como organizar a rotina de estudos. Eu acho realmente isso muito importante para que você tenha o rendimento que você espera e alcance o resultado que você quer em menor tempo. Em um tempo muito menor. E de uma forma também mais agradável, mais divertida. Esse é o grande diferencial de quem tem um desempenho 10 vezes melhor. Obrigado pela sua atenção e logo eu estaria enviando para você mais uma videoaula falando sobre improvisação. Obrigado, até mais!